Namaste, eu sou Roberta Leves, a gente vai fazer mais uma aula de Yoga Paripá. Então, hoje a gente vai fazer uma prática de pé. Então, deixa os pés bem espalhados no chão, distribui o peso lá nos dedos, nos pés, calcanhares. Vai espalhando os seus pés no chão. Fecha um pouquinho os olhos. Vai observando os pés como raízes que vão se enraizando lá no chão. Deixa a articulação dos joelhos com uma folga. E vai deixando espaço lá na região do maxilar, relaxando a pele do posto. E a gente vai inspirar, trazendo os braços aqui pela frente. E cresce os braços e solta o ar descendo pela lateral. Solta flexionando os joelhos e solta encaixando a bacia. Então, inspira, inspira, inspira empurrando o chão, elevando os braços e solta o ar descendo pela lateral. E aí, vamos soltar o ar pela boca. Vai soltando todo o fundo da garganta até o assoalho pélvico. E aí, vamos elevar os braços aqui, na altura dos ombros. E a gente vai girar o braço, do ombro até o punho e depois o outro. Como se eu estivesse torcendo a pele do braço. E agora a gente vai inspirar de novo aqui em cima. Só que a gente vai tirar os calcanharos do chão. E soltando o ar, a gente desce. Desce um pouquinho de joelhos e desce, relaxando o assoalho pélvico. Então, inspira, sobe, cresce aqui. Observe o que acontece com o seu assoalho pélvico quando você eleva assim o corpo. E soltando o ar. Ah, solta lá pela boca. Mais uma vez. E desce, soltando o ar. Isso. E agora, a gente vai trazer um pé na frente do outro. Tanto faz o pé que você escolhe trazer primeiro na frente. Então, afasta os dedos lá de trás. Vem encaixando a bacia. Une palmas das mãos. Abre os cotovelo na lateral. E vai enraizando os seus pés no chão. Soltando os músculos à face. Relaxando a pele do rosto. E fixando o olhar num ponto. Acha um ponto pra fixar o olhar. Se tiver muito fácil pra você, você vai fechar um pouquinho os olhos. E aí, desce os braços. E vem trazendo o outro pé na frente. Afasta, então, abre espaço entre o dedão. E o outro dedo. E vem unindo aqui a palma das mãos. Cotovelos abrem pra lateral. Encaixa a bacia aqui. E vem encontrando a sua estabilidade. O seu ponto de equilíbrio. Espalhando os pés no chão. E se tiver muito fácil pra você, você vai sementar, fechar um pouquinho os olhos. Se você perde o equilíbrio, rapidamente você abre os olhos novamente. E aí, vem descendo devagar. E vamos apoiar as mãos aqui na cintura. Afasta um pouquinho os dedos, calcanhares pra dentro. Vamos transferir o peso. De um lado pro outro. E aí, faz aqui no centro. E vamos mexer. Mantendo os joelhos flexionados, mexe a bacia de um lado pro outro. E vai criando espaço aqui entre a pele e os ossos da sua bacia. E aí, faz pausa no centro. Encaixa a bacia, desencaixa. E vamos deixar as mãos acompanharem nesse movimento da pelvis. Então, afasta os riscos e aproxima. E vai relaxando a pele do perinho, aquele espaço entre o ânus e a vagina. E segue. E aí, a gente pausa devagar. E vamos flexionar um pouquinho mais os joelhos, encaixando a bacia agora. Então, a gente vai inspirar. Normalmente, a gente inspira subindo e solta o ar descendo. Agora, a gente vai experimentar. Inspirar descendo e soltar o ar subindo. Então, empurra o chão. Inspira, flexionando o joelho. E solta o ar, empurrando a planta do pé no chão. Quando a gente inspirar, flexionando os joelhos, a gente vai relaxar o assoalho pélvico. Quando a gente exalar, empurrando a planta dos pés no chão, a gente vai elevar o assoalho pélvico. Principalmente, essa região do perinho, entre o ânus e a vagina, tem um encontro de vários tendões, que a gente chama de centro tendinho, que tem o desenho de um oito, né? O símbolo do infinito, o desenho de um oito. E no centro desse oito, a gente tem o centro tendinho. E é justamente nessa região entre o ânus e a vagina. Então, inspira. E solta o ar, empurrando o chão. Então, inspira, relaxa essa região do perinho, entre o ânus e a vagina. Empurra o chão, sente elevar essa região. Relaxa, flexionando o joelho, solta o ar. Inspira. Relaxa o seu olho pélvico, empurra o chão. Vem elevando essa musculatura do perinho. Inspirou. E soltando o ar, terminou. Então, agora a gente vai inspirar, flexionando. E soltando o ar, a gente permanece aqui na postura da deusa. Relaxa agora completamente essa região do perinho, entre o ânus e a vagina. Vai espalhando a planta dos pés e o chão. Lembra que tem uma torção aqui da coxa de dentro para fora. O joelho vai em direção ao dedo médio do pé. E a gente vem flexionando aqui um pouquinho o joelho, permanecendo nessa posição. Cuidado para não criar nenhuma tensão na face. Solta a face, solta a face, relaxa a pele do rosto. Também está fazendo um pouco de careta, descolando a pele dos ossos da face. Vem empurrando o chão. Fica aqui um pouquinho, descansa. E aí se prepara para a gente fazer a postura da deusa completa. Então, inspira, flexionando os joelhos. E vem elevando os braços. Deixa a palma das mãos bem aberta na linha dos cotovelos. E inspira aqui. Soltando o ar, a gente vai colocar a língua para fora. Mais uma vez. E vem empurrando, plantando os pés no chão. Alonga os braços. Abre a palma das mãos aqui para a lateral. Vem deixando os pés paralelos, dedos virados para frente. Gira a palma das mãos para baixo. Vem esticando a pele em volta dos punhos, dos dedos. E aí devagar. Inspirando, a gente eleva os braços, braços paralelos. Solta os ombros aqui. Enraiza seus pés. Encaixa, bacia. Inspirando, vem descendo pela lateral. Apoia as mãos lá na cintura. E a gente vai flexionar um joelho e depois o outro. Alternando aqui. Então, os dedos abrem um pouquinho para fora novamente. Calcanhar eles para dentro. E vai fazendo esse movimento aqui. De alternar. Um lado. E o outro. E aí a gente vai ficando com os dois joelhos um pouco flexionados. Na verdade, bastante flexionados. Deixa a bacia ceder. E vamos fazer um movimento circular. Circular com a pélvice. E mexe a bacia de um lado para o outro. Soltando a pele em volta das ririnhas. E aí, pausou aqui no centro. E agora a gente vai escorregar aqui as mãos lá na coxa. Deixa o tronco ir para frente. Espalha bem a planta dos pés no chão. Relaxa o perinho. Relaxa o assoalho pélvico. Cuidado para não gerar nenhuma tensão desnecessária no rosto. Fica um pouquinho aqui. Balançando o quadril de um lado para o outro. Sem esticar a perna. Isso. E aí vai levando as mãos lá no chão. E a gente deixa a mão direita no chão. Espalha a palma da mão no chão. No centro, entre os pés. E vem elevando o braço esquerdo. Olha lá para o seu polegar esquerdo. Inspira a palma da mão no chão. Soltando o ar, trocou. Inspirou. Exalando, desce. E mais uma vez para cada lado. E voltou. E voltou. Flexiona um pouquinho os joelhos, mãos na cintura. Vem empurrando o chão. Volta devagar. E aí a gente vai inspirar aqui na frente, aqui no centro. E soltando o ar, a gente abre só o pé direito. Gira todo o corpo para o lado direito. E desce, flexionando o joelho. E aí a gente inspira, empurra o chão. Volta aqui para o centro. E exala, descendo para o outro lado. Solta o ar, solta o ar pela boca. Empurra o chão. E vai trocando. Inspirou, subiu. Exalando. Desce para o outro lado. E uma última vez. Empurra o chão. Volta para o centro. E agora, inspira no centro, soltando o ar. A gente abre de novo. Essa perna é direita. E a gente vai descer. Desce apoiando as mãos no chão. E vem balançando. Perna, tronco. Deixa bastante espaço aqui para a barriga. Então, abre a sua perna direita. Bem para a lateral. Deixando bastante espaço. E inspirou. Subiu. Volta aqui para o centro. E aí exala, descendo para o outro lado. Desce. Palma das mãos no chão. Afasta bem a sua perna esquerda. E vem balançando. Balança a perna, tronco. Vai abrindo espaço lá nas virilhas. Inspirando. Empurra o chão. Vem subindo. Volta aqui para o centro. Descansa um pouquinho aqui. Observa. E aí vamos abrir de novo o pé direito. Alinha o pé direito com o arco do pé. Volta aqui o alinhamento da cintura direita com a cintura esquerda. Com o lado da cintura esquerda. E a gente vem inspirando, elevando os braços. Desceu na lateral. Apoiou a mão onde for confortável para você. Olha para frente. A gente exala aqui. Inspirando. A gente empurra o chão. Vem subindo. Voltou o pé direito. Abriu o pé esquerdo. Alinha os dois lados da cintura. Desceu para a lateral. Vai apoiando. Mão lá na perna esquerda. Solta o ar aqui, olhando para frente. Quando for inspirar, subiu de novo. Abriu. Desce na lateral. Inspira, sobe. Exalando. Desceu. E vai finalizando aqui. E inspirando, empurra o chão. Subiu. Voltou os braços. Voltou os pés. Observa. E aí, calcanhares para dentro. Os dedos para fora. Inspirando, eleva os braços aqui. Como se a gente fosse fazer a postura da deusa. Só que a gente vai apoiar o antebraço direito na coxa. E vem trazendo o braço esquerdo por cima. Relaxa bem. Assoalha o pé. Relaxa a pele do rosto. Solta os músculos da face. E aí, empurra o chão. Vem subindo. Exalando. Desce para o outro lado. E mais uma vez para cada lado. Se for confortável, olha lá para cima. E uma última vez. Inspirou. Subiu aqui. Pés paralelos. Mãos lá na cintura. Inspira no centro. Solta o ar. Como se estivessem dois fios puxando os íspios. Não descendo o tronco. Apoie as mãos lá no chão, se for confortável para você. E vem flexionando os joelhos e aproximando as pernas. Vamos descer. Bacia. Descendo aqui em cócoras. Se você não apoia os pés no chão, os calcanhares, você coloca um apoio embaixo dos calcanhares, que pode ser uma cobertinha dobrada, ou mesmo um bloco, ou mesmo um livro. Algum apoio que te dê essa distância que você tem do seu calcanhar para o chão. Então, fica aqui um pouquinho. Vamos limpar uma das mãos. No centro do peito. Observando. E relaxando completamente o seu períneo. Relaxa a pele do períneo desse trajeto. Do ânus até a vagina. Relaxa os tendões dessa região. Relaxa todos os músculos que sustentam o seu assoalho pélvico. E vai visualizando o seu canal de patos se abrindo em direção à terra. Conectando lá com o centro da terra. Deixando a gravidade agir sobre o seu corpo. Abrindo esses espaços internos. E vai apoiando seus isquios no contato com o chão. Vem no mínimo. Planta os pés. Entrelaça os dedos das mãos embaixo dos pés. E faça um movimento de borboleta, soltando qualquer tensão nessa região. Qualquer desconforto nas virilhas, nas pernas, na musculatura. E vem diminuindo o movimento até pausar. Alcanhar esses paralelos. Mãos lá nos joelhos. Fecha um pouquinho os olhos. Observa como você chega aqui. O final dessa prática de hoje. Uma prática mais intensa. Mais descurta também. E observa a sua respiração. O ar entrando e saindo do seu corpo agora. E vamos esfregar uma mão na outra. Deixando as mãos bem quentinhas. E aí você vai levar o calor das mãos até o ventre. Fechando os olhos. Conectando com a presença do bebê. Leva uma das mãos lá para o centro do peito. Lá na região do tórax, do externo. No seu chakra cardíaco. E deixa a outra mão apoiada. Em contato com o bebê. Então, fecha um pouquinho os olhos. Conecta seu coração com o coração do bebê. Vem observando essa comunicação hoje. Como ela está acontecendo hoje. Observa a qualidade da sua presença nesse contato. Com o seu bebê. Com a sua bebê. E só sinta. Sem criar nenhuma expectativa. Só sente o que está acontecendo aí dentro. E só sinta. Veja se é possível sentir o ritmo do seu coração. Quem sabe o ritmo do coração do seu bebê. E vem unindo palmas das mãos. A frente do peito. Saudando a sua presença divina. Saudando a presença divina do seu bebê. E a gente finaliza essa prática de yoga para o pastor. Namastê. E a gente finaliza essa prática de yoga. E a gente finaliza essa prática de yoga. E aí E aí Tchau.